PIXPAG Pessoal está aguardando por você Bom, pessoal da guarda municipal aqui de Caruaru Prendeu duas pessoas O indivíduo que furtou alguns produtos ali Da antiga estação ferroviária O Manuel José da Silva, de 42 anos de idade Ele furtou esse equipamento Foi até a feira do Troca-Troca Lá, vendeu ao José Florencio de Carvalho O filho, que tem 56 anos de idade E aí, como resultado, os dois presos E trazidos aqui para a delegacia de plantão Sabe aqui do Valgelio Edson Como foi que vocês chegaram até esses indivíduos A gente sabe que a estação ferroviária É um dos pontos que tem monitoramento Através de câmeras de segurança Val, boa tarde Positivo, Adelson, boa tarde Nós estávamos em rondas de rotina Quando fomos informados pela Inspetoria da Guarda Civil aqui de Caruaru Que um elemento estava furtando Alguns objetos ali na estação ferroviária De pronto e imediato Fomos ao local E conseguimos identificá-lo Já na feira do Troca Vendendo esses produtos Ele realmente confessou Que estava furtando ali E após as respostas do mesmo Ele disse a quem ele vendeu E nós encaminhamos Tanto ele quanto o outro imputado E a moça que trabalhava para o rapaz Ele disse que é um comerciante Por sinal Encaminhamos eles aqui à delegacia E aqui vamos esperar o que o delegado Vai lavrar Para ver o que vai dar daqui para frente Possivelmente furto qualificado Para o Manuel José Que inclusive confessa ter subtraído Aquela peça de alumínio E receptação para o José Florencio Eu costumo dizer o seguinte Val É que o bandido só rouba Porque tem quem compre Então tem que haver punição também Para o comerciante Exatamente Inclusive o comerciante disse Que já estava sabendo da situação E sempre comprava Já era uma prática costumeira dele E tanto desse Manuel Que é natural de Bezerros Diz que sempre fazia Esse ato delituoso E agora a casa caiu Uma hora a casa sempre cai Então eles foram apresentados aqui Para os procedimentos padrão O mesmo O Manuel ele informou Que não tinha sido preso No entanto A gente fez uma breve pesquisa aqui E constatou que ele já teve Alguma passagem pela polícia Aí aqui ele foi apresentado E vamos ver daqui para frente O que é que vai dar E aí mais uma vez A importância do vídeo monitoramento Foi através do vídeo monitoramento Que a inspetoria descobriu Que houve essa subtração Acionando vocês Exatamente O pessoal da Guarda Civil hoje de Caruaru Orgulhosamente Trabalha em vários setores Inclusive na questão do vídeo monitoramento Que tem ajudado muito A nossa equipe E em especial A população de Caruaru Assim como tem A polícia Na esfera federal Polícia rodoviária federal A própria polícia federal Tem também Polícia na esfera estadual Aí nós temos A polícia penal Temos a polícia militar Polícia civil Também tem a polícia Caruaru hoje Dispõe também Da polícia municipal Através da guarda municipal Exatamente Existe hoje No nosso país Uma integração De sistema Muito importante Assim como O crime está muito organizado A gente que compõe As forças de segurança pública Tem que agir como tal também Então Com essa integração De sistema Proporciona a nós A vantagem De praticamente Prever o crime Então quem Estiver achando Que vai Cometer atos delituosos E vai sair impune Está totalmente enganado Além do guerreiro Valgelio Edson Quem mais Da guarda municipal Nessa ocorrência Val? A competente GM Maísa O inspetor Jarbas E o companheiro aqui Sabino Luiz Sabino Ok Então de parabéns aqui A todos os guerreiros Da guarda civil municipal Aqui de Caruaru Como sempre Gerando na alta As imagens são de Luiz Henrique Repórter Adelson Galvão